Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Menezes, quanto pior, melhor. Se alguém me pedisse para exemplificar esta frase, eu exemplificaria com a sua bancada a dizer que esta é uma boa instituição orçamental. Não vejo outra forma de poder exemplificar esta ideia de quanto pior, melhor. Eu disse ali de cima que o Governo cumpre muitas vezes critérios e falha as metas. Ora, este ano, e como disse, mais uma vez cumpriu o critério em relação ao déficit das organizações públicas. Só que este ano fez 75% do déficit permitido. O ano passado tinha feito 25% do déficit permitido. Ou seja, derrapou mil milhões de euros. E sabe de onde é que vieram esses mil milhões de euros? Do bolso dos portugueses, porque é o aumento do IRS. Sr. Deputado, nós ficámos muito surpreendidos por ter, pelo Governo, ter ido ao baú da história buscar um conjunto de propostas, que são nossas, mas, como lhe disse há pouco, já aqui tinham sido apresentadas pelo Sr. Ministro da Economia em Outubro. Que razões temos agora nós para acreditar que desta vez vai acontecer alguma coisa? E, sobretudo, sabendo nós que o despacho do Ministro das Finanças já foi anulado, já foram então estabelecidos os testes da despesa, o que é que nós podemos esperar do Conselho de Ministros de sexta-feira? É que sexta-feira nós teremos um Conselho de Ministros para a desgraça, para aumentar a austeridade. E a austeridade não pode ser aumentada neste país, neste momento e nestas circunstâncias. Sr. Deputado, eu digo-lhe assim o mesmo que disse ao deputado Nuno Magalhães, mas as propostas que forem positivas e que forem apresentadas terão o nosso voto, da mesma forma que esperamos que, quando nós reapresentarmos as propostas que os senhores agora defendem, não as voltem a chumbar como chumbarem, mas votem agora a favor. Muito obrigado.